Seja bem-vindo ao primeiro bar de comédia no Brasil. Curitiba Comedy Club conta com três saídas de emergência e uma equipe preparada para fazer com que você tenha a experiência mais engraçada de sua vida. Então agora é a hora de você colocar aquele seu celular no silencioso, pedir mais uma bebida ao seu garçom e curtir muito essa noite que foi feita especialmente para você. Ah, quase esqueci, você não pode filmar no show, ok? Então se prepare. Seja bem-vindo ao primeiro bar de comédia no Brasil. Seja bem-vindo ao primeiro bar de comédia no Brasil. Aplausos para o elenco de hoje, Rodrigo Capela, Fábio Gueré, Bruno Berg, Thiago Ventura, MC Maloca. Olha que loucura, velho. Que moleque louco. Vai cavalo. Mais aplausos mais uma vez para o elenco de hoje. Que legal.